Muito boa tarde e noite senhoras e senhores, estamos já chegando ao final da tarde está se aproximando da noite e nós estamos mostrando a pombinha aqui já no seu turno ela é a fêmea do casal de pombos, ou seja, a pombinha, nós columbófilas columbófilas é justamente aquele cara que pratica columbófilia o que é columbófilia? é a arte de criar pombos então nós chamamos a fêmea do casal de pombos de pombinha, carinhosamente de pombinha então ela choca durante a noite, o pombo já chocou durante o dia saiu de cima dos pombinhos ali dos filhotes e entrou a pombinha porque é que nós estamos fazendo esse vídeo, porque nós já mostramos os pombos em todas as situações é porque justamente, foi justamente dia 2 de agosto agora, que nasceu esse pombinho aqui primeiro pombinho, esse do lado de cá, esse maiorzinho e foi justamente dia 2 de agosto de 1989 que partiu para o mundo espiritual o rei do baião, nosso grande Luiz Gonzaga, o maior sanfoneiro do mundo de todos os tempos e o maior cantor de forró e de baião, o rei do baião, nosso grande Luiz Gonzaga dia 2 de agosto de 1989, aos 76 anos de idade, Luiz Gonzaga partiu para o mundo espiritual e esse pombinho nasceu exatamente no dia do aniversário de morte de Luiz Gonzaga dia 2 de agosto de 2020 e dia 21 de agosto agora também estará aniversariando também será aniversário de morte de Raul Seixas Raul Seixas partiu para o mundo espiritual dia 21 de agosto de 1989 ou seja, Raul Seixas e Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga, o rei do baião, pernambucano Raul Seixas, o rei do rock nacional, baiano os dois partiram no mesmo mês e no mesmo ano só que Luiz Gonzaga dia 2 de agosto de 89 e o nosso grande Raul Seixas dia 21 de agosto de 89 também ou seja, 19 dias depois de partir Luiz Gonzaga para o mundo espiritual o rei do baião parte Raul Santos Seixas, o pai do rock brasileiro e tem um outro grande cantor que Raul Seixas era fã dos dois desde criança ele ouvia muito Luiz Gonzaga e Elvis Presley Elvis Presley também partiu no mês de agosto mas só que foi em agosto, dia 16 de agosto de 1977 e nós estamos filmando esse pombinho, por quê? porque Luiz Gonzaga era apaixonado por aves, por pombos principalmente motivo pelo qual ele gravou a música Asa Branca e a fazenda dele, que eu acredito que até hoje exista lá em Exu, ele deu o nome de Asa Branca que é o nome de uma pomba, um tipo de pombo que chama pombo, mas na verdade são as pombas de voo o tipo de pomba aqui do Nordeste tradicional, Asa Branca e o Luiz Gonzaga criava essas Asas Brancas, ele fez um viveiro enorme lá na entrada da fazenda Asa Branca e criava essas pombas lá Asa Branca, o processo de choco, de reprodução dela é o mesmo desse pombo aqui de voo esse aqui, nós estamos mostrando só que ela só bota um ovo ela põe um ovo só e só choca aquele ovo naquela ninhada nasce macho na outra ninhada que ela vai botar um outro ovo também somente um ovo vai nascer uma fêmea na outra o macho, na outra a fêmea, enfim vai havendo esse revezamento de sexo aí no nascimento dos filhos da Asa Branca justamente para que depois se acasalem e continue a reprodução, né? mas os pombos comuns, esse aqui, que você está vislumbrando o pombo doméstico, ele põe dois ovos, né? e tira um casal, geralmente é um casal muito raramente acontece de nascer duas fêmeas ou dois machos o mais normal, o mais comum é nascer o casalzinho esse aqui põe dois ovos mas a Asa Branca, cantada em prosa e verso por Luiz Gonzaga só põe um ovo, põe um ninhada não mais agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal valeu, Jesus! pode ir, pombinho, ficar com seus pombinhos agora tchau, tchau!